Você ainda joga esses saquinhos de chá depois que você faz o seu chá no lixo? Não pessoal, quando você joga isso daqui no lixo, você está jogando dinheiro fora. Isso daqui vale ouro puro para você, então fique até o final do vídeo para você aprender essa super dica. Então sempre depois que você fizer o seu chá, você vai pegar esses saquinhos, você vai guardá-los, porque essas ervas presentes em todos os saquinhos, elas são ricas em nitrogênio, fósforo, potássio e não somente nesses micro e macronutrientes. Ela tem muitos outros macro e micronutrientes que vai ter muitos benefícios para as suas plantas. E como que você vai utilizar isso daqui nas suas plantas? É muito simples, você vai pegar esses saquinhos, pode ser qualquer tipo de chá, você vai abrir os saquinhos, vai retirar as ervas assim. Pode ser com qualquer chá, tá pessoal? Eu utilizo essa super dica aqui e as minhas plantas estão lindas. E eu não gasto dinheiro com adubo, tá aí. Aí você vai pegar todas essas ervas aqui, olha aqui pessoal, olha essa planta como ela está linda. Então você vai pegar o chá usado, daí então você vai lá no substrato e você vai espalhar assim. Então você não vai precisar gastar dinheiro com adubos caros, basta você utilizar saquinhos de chá usado. Essa adubação aqui você pode utilizar uma vez a cada 30 dias. Aí quando você irrigar a sua planta, todos os nutrientes presentes aqui nas ervas vão passar aí para o substrato e sua planta vai ficar assim, linda desse jeito. Então comece a utilizar saquinhos de chá usados nas suas plantas hoje mesmo para ficar linda assim, olha. Se você gostou já se inscreva no canal. Um abraço pessoal e até o próximo vídeo.